Oi Ivan, vamos falar sobre a formação de palavras. Então, ele explica para que a gente forma as palavras. Então, isso vem de uma necessidade da comunicação em geral. Então, ele mostra alguns aspectos. Tem o comércio, tem a vida social, tem também a cultura, as comunidades científicas, né? E por isso que a gente precisa de palavras novas, porque tem descobertas novas, coisas que não existiam antes e a gente precisa expressar essas coisas. Então, quando acontece algo novo, que ele diz necessidades renovadoras, a gente precisa de neologismos, que neo é novo, né? E aí, do outro lado, tem coisas que a gente não usa mais. E, então, isso é chamado de arcaísmo. Então, por não ser usado, eles acabam sendo esquecidos. E aí, ele vai mostrar, então, agora, formas de criar os neologismos. Então, tem por composição, derivação, empréstimos e cálculos. Então, o empréstimo é quando a gente toma uma palavra de outra língua. Então, por exemplo, est gratia, que é, por exemplo, né? Este aí é do grego-latim. Nesse caso, a palavra é do latim. Ou pode ser traduzido. Também pode ser por causa de um inventor ou fabricante de alguma coisa. Então, a gilete, foi o cara chamada gilete, por isso que ficou gilete, é o macadame. Ou pode ser por fonossimbolismo, que é, tem a ver com onomatopeia. Então, kodak é porque o som parece, faz um kutak. Por isso que é chamado assim, kodak. Então, tem composição ou lexia, que é outra forma. A composição é quando se junta duas palavras, que são facilmente distinguíveis. Então, por exemplo, papel-moeda. A gente vê que é papel e moeda. Ou boca e aberto, boca e aberto, plano alto, plano e alto. Aí, a lexia já é mais diferente, é um sintagma. O sintagma é uma unidade, que no caso é uma frase que foi transformada em uma unidade, que pode ser um adjetivo ou um substantivo. Então, por exemplo, o negócio da China. Eu falo ali, ah, esse relógio é um negócio da China. É uma transação comercial vantajosa. Então, é muito bom. Ou o chãozinho é pé de chinelo, uma pessoa que é pobre. Então, passou de uma frase para ser um adjetivo. Aí, tem dois franceses famosos, Bernardo Pottier e Emílio Benveniste. E aí, eles descobriram isso mais ou menos ao mesmo tempo. Um chama de lexia e outro de sinapse. Aí, o Pottier, ele diz que é um tipo de compostos. E o Benveniste diz que é outra coisa. E aí, ele explica por que é outra coisa. E aí, mas não dá de saber direito, o próprio ator depois diz, né? É tendo um limite entre o que é livre e o que está fixado. Então, pode ser um tipo de composto ou não. Então, a sinapse vai virar um substantivo ou um adjetivo final, né? E ele explica que nessa sinapse, que é um sintagma, vão ter as preposições de em ou a. Então, motor à explosão, fogo a gás, televisão em cores. E aí, ele fala que aí na composição, nos compostos tem outro tipo, que é a disjunção ou contraposição. Então, na disjunção, o primeiro termo é a denominação, é o elemento, e a segunda especificação. Então, opinião pública. Eu estou especificando que a opinião é pública. Ou guerra civil. Pode ter guerra nuclear, guerra... Outro tipo de guerra, mas nesse caso é civil. Ou peixe-espada, que tem vários tipos de peixe, mas esse é um peixe-espada. E não é uma subclasse, é só uma semelhança. Que nem aquele peixe-boi. Boi não é uma subclasse de peixe, é só o que parece. Na contraposição, o primeiro é normal, é o elemento. E o segundo é a finalidade. Então, um navio escola é um navio que tem a finalidade de uma escola. Então, ensina matemática é um navio. Ou um carro leito, um carro com a finalidade de ser um leito. Aí, ele também explica esse bem-veniste, né? Que essa composição não é só... A gente não consegue entender o significado só pela... Entendendo separado. Então, o pé-de-sinal é um especiário. Ah, é um pé que tem o sinal embaixo. Tem que meio que dar umas voltas para entender que, ah, uma pessoa que anda de chinelo é uma pessoa pobre, ou algo assim. Então, um pé de chinelo é uma pessoa pobre. É um negócio da China. É mais complicado. Não é eles, né? Não é simplesmente só juntar o conhecimento e entender. E aí, agora ele vai falar em si como... Criar outras palavras. Então, primeiro ele tem que explicar as palavras e depois explicar como se cria. Então, nós temos palavras indivisíveis e divisíveis. Indivisível, pode ser dividida, né? Só tem um elemento que... Ele só tem um elemento, que é o radical. Então, mar, sol, ar, é hoje lá, presilíce. E outros que podem desmembrar-se, né? Então, mares. Mar com a vogal de ligação. E é uma flexão S, né? Uma desinência, no caso. E nas palavras divisíveis nós temos simples e compostas. A simples é que só tem o radical. E que o resto é só... Tem significado só gramatical. Então, por exemplo... É amanhecer. Então, a raiz é m-a-n-h. E aí, esse e é a... É a vogal de temática, né? A vogal de ligação. É esse ser. E o a são afixos, que são prefixos e sufixos. E aí, dentro dessas, nós temos as primitivas e as derivadas. As primitivas são aquelas que são as primeiras de todas. Então, que não vêm de outras. Livro, belo e barco. E as derivadas é que vêm de outras. Por exemplo, livraria, belezar e barquinho. Vem dessas três aqui de cima, né? E as compostas são que têm mais um radical. Então, é lanígero, vem de... Lanígero significa que produz lã. Então, esse... L-A-N seria uma raiz que tem a ver com lã. E o gêgero de criação. Ou guarda-chuva. Uma de... Esse guarda, por exemplo, guardar, aguardar, resguardar. Então, aí a gente tem uma radical. E no chuva, né? Chuva, chover, chuvoso, chuvisco. Então, tem dois... Dois radicais. Duas raízes. E aí, as compostas, a gente pode também... Tem composta flexionada. Que a flexão dos substantivos é gênero e número. E dos verbos é número, pessoa, tempo e modo. Então, nós temos primitivas, livro. E aí, flexionada, livros. Ou a gente poderia ter meninos ou até menina ou meninas. Que aí estão flexionando o gênero. Essas são essas derivadas. Então, livraías. Meninadas, exemplos de gente. E tem as compostas flexionadas. E aí, ele explica como que a gente analisa. Então, aí tem a fidalgote. A gente pode pensar... A gente vai quebrar em partes, né? Então, a gente pode pensar como sendo fidalgote. E aí, uma desinência de pluralização. S. Então, a gente pode pensar que a palavra é fidalgote. E tem um S no final. Ou a gente pode pensar que a palavra é fidalgo. E tem um otis no final. Que é diminutivo. Ou a gente pode pensar que é fidalgo. Que é a sua raiz. Com uma vogal temática. Com um diminutivo ot. Com uma desinência pluralizadora S. Então, a gente pode escolher. Por pedacinhos. E analisando a nossa palavra. E analisando a nossa palavra. Com uma desinência pluralizadora. Realmente, vamos começar a conversar. E analisando a nossa palavra.